Fala galera, Master de volta, novo vídeo pra vocês. Sei que vocês gostaram do vídeo do Incorporando os Jogos de GTA, então eu resolvi continuar, né? Tá incorporando os jogos agora com Slender, o famoso Slender do Sul, sobre o caralho lá. É isso aí, novo vídeo a seguir, não esquece do joinha, hein? Valeu. Slenderman, press in dark his suit and tie. Slenderman, Slenderman, you most certainly will die. Slender do Sul Slenderman, Slenderman, he won't let you say goodbye. Slenderman, Slenderman, you most certainly will die. Slenderman, Slenderman, you must certainly will die. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal